De volta com o nosso Tudo Posso. Você já ouviu falar em estufado de quatro queijos? É esse daqui, estufado de quatro queijos. É uma receita da Yo-Yozinha, nossa quituteira favorita. Ela trouxe esse estuf... Olha aí, Yo-Yo, Yo-Yo, sua música. Vai, vira, vira, vai. Yo-Yo, yo-yo. Yo-Yo, yo-yo. Yo-Yo, yo-yo. Hoje é um estufado. Hoje é um estufado. Estufado. Que estufado é esse? É um estufadinho assim, que até é individual. Uma massa maravilhosa. Parece aquela massa folhada, não parece? Parece, olhando assim, parece mesmo, olha. Super leve, uma ideia pro jantar. Uma ideia pras mamães fazerem pras crianças levar pra escola. Um lanchinho, olha que gostoso. E é feito com um pãozinho... É, francês. Pãozinho velho? Velho. Amanhecido? Amanhecido, pode usar? Amanhecido, tem que ser amanhecido. Ah, que legal. Aí é interessante, não é? Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Faz uma torrada e não sei o que e tal, mas não sabe direito o que fazer, né? Alguma coisa assim, bonita, né? Bonita e ó, muito gostosa. Ontem à noite eu jantei os estufadinhos. Os estufadinhos, ficou estufada. Ficou estufadinho, mas não me importei não. Olha, os ingredientes da massa, gente. Vamos lá. Três pães amanhecidos e picados, que estão ali. 300 ml de leite. Estão aqui. Tá aí. Dois ovos. Aqui. Mas aí tem mais. Ah, tá aqui, ó. Esse. Tá aqui. Dois ovos. Meia xícara de chá de açúcar. Que tal? O açúcar tá aqui. Três quartos de xícara de chá de óleo. Tá aqui. 60 gramas de fermento biológico fresco. Isso tá aqui. Uma colher de sopa de sal. Aqui. Seis xícaras de chá de farinha de trigo. Aqui. Margarina para untar. Farinha de trigo para enfarinhar. E duas gemas para pincelar. Que são essas daqui, tá? E do recheio, os ingredientes, gente, atenção. 300 gramas de ricota amassada. Aqui. 200 gramas de queijo mussarela ralado grosso. Isso. 100 gramas de queijo parmesão ralado grosso. Isso. Dois dentes de alho amassados. Salsinha a gosto. Nós nos cada gosto. É... Três colheres de sopa de requeijão cremoso. Como a gente diz o nome, são quatro queijos, né? Quatro queijos. É o pão estufado aos quatro queijos. Isso. Então... Por onde a gente começa, Ju? Então, amor, nós vamos começar pela massa. E aí, ela é uma massa assim... Essa aqui, se eu precisar mais, eu uso. Vamos deixar ele aqui, tá? Então, nós vamos colocar no liquidificador. Tá ligado aí? Deixa eu ligar aqui. Qual que é a 110 aqui? 110. Então, mas qual que é dessas duas? Peraí. Vamos lá. Aqui. Isso. Pronto. Então, aqui, nós vamos colocar o leite, tá? Que são 300 ml. Aqui. É. Não é uma farinha, não? Aí, nós vamos colocar os ovos. Aqui. E a gente vai bater tudo. E, por último, a gente coloca a farinha. Quero lembrar vocês que a Ioiô tem WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode tirar no WhatsApp dela ou entrar na rede social, na página do Facebook da Ioiô. A gente vai colocar aí na tela o WhatsApp dela e também o Facebook. Olha aí, lá. Facebook.com.br. E aí, o que eu ia te falar? Uma coisa pra você. É. Já pergunta e responde aí. É, eu vou me perguntar pra mim. Então, aí, nós vamos bater esse daqui um pouquinho pra o fermento dissolver bem, né? Ok. Aí, nós colocamos o pão, tá? Então, sol na caixa, DJ. Pronto? Pronto. Você vê, dissolveu e fermei. Ok. Ah, já lembrei. Tem uma que assistiu a gente. É. Nós vamos... Eu esqueci o nome dela. Mas ela está nos assistindo. E ela mandou um WhatsApp falando de um monte de nós duas. Manda beijo pra ela. Ah, Ivando. Mas o senhor não lembra o nome dela? Ela é do interior. Ah, do interior. Mas não lembro o nome dela. Olha, nossa telespectadora do interior que entrou em contato com a Ioiô. Um grande beijo pra você. Muito obrigada por você nos assistir. E ter mandado, né, o recadinho pra gente, pra Ioiô. Muito obrigada. É. Vamos lá, continuando. Vamos ver. Pronto. Agora aqui, nós já batemos o pão, que é o mais durinho, né? Peraí que é. Esse liquidificador, às vezes, ele dá uma... É, não há bênção. É, mas você sabe que é bom? É porque... Pra não voar o líquido. É, não voar, né? Bom, agora aqui nós vamos colocar açúcar, tá? Tá. O açúcar, o sal, que é uma colher de sopa. É... O que mais? O alho, não. O alho é no tempero. É. O que mais? Aqui, não. O óleo. O óleo. Tá. Os quatro queijos a gente vai fazer depois, né? Vai fazer depois. Então aqui, isso é tudo da massa, tá? Tá bom. Pronto. Já foi tudo aqui. Bater mais um pouquinho pra misturar, que agrega tudo. Tá. Mais um pouquinho de som, e aí o iodança. Deu. Deu. Pronto. Agora aqui, nós vamos fazer isso aqui. Peraí que... Pronto. A gente tá fazendo um estufado. Um estufado. Um pãozinho gostoso. Então aqui, Mara, aqui eu tenho todos os líquidos, tá? Tá. Isso aqui é pra... Então, filhinha, isso aqui é pra untar, eu já untei. Já untou, então não precisa mais. Não vai precisar mais. Aqui nós vamos colocar farinha aos poucos. Então, de início... Vai colocando e vai mexendo. Isso, vai mexendo. De início, nós vamos mexer com a colher. E depois vai com a mão mesmo. Aí nós vamos dar uma sovadinha nela. Porque aí ela vai ficar bem fofinha. Ela fica igual um travesseirinho, né? É. Não é? Ai, que gostoso, né? É, uma delícia. Você vai ver, tão levinho. As meninas em casa vão gostar também. Elas podem fazer, pode fazer de pizza. Pode. Presunto, mozzarella, queijo, tomate. Peito de peru. Peito de peru. Não precisa ser só de quatro queijos. Ó, eu vou... A Yoyo, toda vez, ela traz esse tomatinho aqui pra mim. Porque eu adoro esse tomatinho. Eu adoro. E esse tomatinho é bom, né? Faz um bem. Ó. Aí, você quer fazer uma pergunta pra Yoyo? Faz aí, Yoyo, pra você mesma. Ó, você poderia falar, Yoyo, por que você não põe toda a farinha? Porque tem... Agora eu vou responder. Porque tem que ir aos poucos fazendo, né? Isso. Por que que você não põe... Tem que ir aos poucos fazendo? Não pergunta, resposta, nada a ver. Vai, fala. Então, pra que ela não fique embatumada. Ah. Agora aqui... Mão. Mão na mão. Mas precisa de mais farinha? Vai. Aqui a gente faz isso. Tudo isso? Faz isso aqui, ó. E a farinha é colocada assim pra não grudar, né? Isso. Até desgrudar da mão da Yoyo. Lembrando que o balcão aqui já foi higienizado. Higienizado com álcool, com tudo. Ó. Então aqui, ela vai até desgrudar da mão da Yoyo. Tá. Tá vendo? É facinho, né? Não é tão difícil. A gente acha que fazer pão é difícil. Ah, meu Deus. Eu amo fazer pão. Eu amo fazer pão. E você sabia que fazer pão em casa sai mais barato do que comprar na padaria? Sai? Oi, mas... Quanto que sai aí esse daí, Yoyo? Eu gastei nesse daí pra fazer com os queijos, né? Me deu 30 pãozinho. 30? 30. Eu gastei 14 reais. 14 reais. 30? Tá vendo que ela já tá enxugando? Olha, tá menos de um. Ó. Tá vendo? Eu amo fazer isso aqui, ó. Ama? Amo. Nossa. Por que que você não ama, Yoyo? Verdade. Yoyo ama tudo. Yoyo é o amor em pessoa. É a... Eu amo. Que a minha comida sai boa porque... É paixão, energia. Ó, olha que coisa fofa, ó. Olha. Olha. Ô, coisa linda, meu Deus. E aí vai colocar aqui. Aí nós vamos abrir com o rolo. Você viu que hoje eu não trouxe meu cabo de vassoura. Né? Cadê? Cadê o rolo? Ah, sei lá. Perdi em algum lugar, querido. Perdeu? Eu sei, você bateu no seu marido e perdeu. Tadinho dele. Ô, meu pai do céu. Bateu no coitado. Ó. Por que que eu faço assim? Ela vai secando dentro. Entendi. Entendeu? Nossa, rendeu isso aí, hein? Rendeu. Aí depois, quando eu... Aí eu já põe na praia. Foram quantos pãezinhos? Três pãezinhos e rendeu tudo isso. Claro que tem farinha, mas... Tá vendo? Hum. Aí você vai lá, aqui, ó, pra não grudar na mesa. Nunca na massa, pra ela não ficar muito pesada. Tá. Aí faz assim, ó. Tá vendo? A Lara aqui ia gostar de ficar maçã. Ah, a Larinha aqui comigo, ela ia se divertir. É. Pronto, ó. Já deu o ponto. Ó, ioiô, a Lara... É. Qualquer coisa ela come. Qualquer coisa. Aí chega eu comigo, ah, não quero. Ah, não quero. Ah, não quero. É fogo. O santo de casa não faz milagre mesmo, né? Não. Ó, agora aqui, em casa, elas vão deixar crescer... Por quanto tempo? Duas vezes, tá? Mas aqui eu não tenho esse tempo. Só que eu vou fazer assim, ó. Você tem só três minutos. Então. Então vamos abrir um pra elas poderem ver? Tá. Põe esse aqui na bacia, por favor. Bacia! Um. Então aqui, ó, vamos abrir ela com o rolo. Assim, ó. Esse aqui eu posso tirar, né? Ou não? Não, vou usar. Não? Você tá vendo, ó. Como eu não gosto... Ela absorve, né? Ela absorve. Porque eu vou dando ponto nela... Lembra do meu nhoque? Ah, que delícia. Eu vou dando ponto na mão. Ai, adoro aquele nhoque. Então, pra não ficar pesado. Entendi. E aí, como que põe esses queijos aí todos, viu? Ó, primeiro vamos abrir ela aqui com o cortador. Mas você vai ter que abrir uma a uma? Um pedacinho ou um pedacinho? É, vou fazer dois quadradinhos, ó. Tá vendo? Um. Dois. Um. Tá? Aqui, essa massa dá trinta pães. Trinta pães. Aqui eu tenho um pronto ali, né? Mas eu vou fazer aqui. Me pega, por favor, uma... Aqui, ó. Eu vou só montar... Só mostrar pra eles. Só pra elas poderem vir. Então, aqui vai um queijo. Porque a gente já tem tudo pronto na mesa. Dois queijos. Inclusive, os meninos do Troia, eles estão morrendo de fome, hein? Três queijos e um pouquinho do... Requeijão. É, pra dar liga. Daqui eu vou tirando. Aqui, mas eu tenho... Aqui é o recheio. Tá. Aqui, tá vendo? É só misturar aí. Só misturar. Você não vai pôr alho? Põe um pouquinho do... Noz moscada? Noz moscada. E um pouquinho de alho. Pronto. Só pra dar um temperinho. Se as crianças não gostar de alho, não põe. Tá. Pronto. Aqui, vem aqui, ó. E aí, fecha. Aqui, fecha. Deixa eu tirar a minha luva, senão não vai dar pra me focar. É só colocar aqui em cima, Jair? Não, tem que passar uma aguinha aí. Como uma aguinha? Senão não cola aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo? Aí vem com esse. É um sanduichinho. Olha aí, gente. Olha aqui, ó. Que barato. E fica quanto tempo no forno? Trinta minutos. Trinta minutos e já tá bom pra comer. Pincela, né? Ah, tá. Tem que dar uma pinceladinha. Aqui, ó. Aqui em cima, passa o coisa e vem aqui, ó. Eu vou chamar os meninos do Troia pra eles experimentarem. Hoje você tem uma boa audiência aqui, hein? Você viu que fofos que eles são? Meu neto. Tudo neto. Olá, tudo bem? Tudo. Que Deus abençoe o teu trabalho, viu? Muito obrigado, viu? Que vozes. Olha só. Agora esse é o neto fofinho. Meu caçula. Vamos lá. Esse Deus abençoe. Tem mais aqui. É isso? A gente tava assistindo, ele tava judiando a gente. Tava judiando. Chega de maltratar vocês. Comendo, comendo. Vamos comer, gente. Aqui com vocês. Todo mundo pegou? Pega aí, o Guinho. Pega, o Guinho. Tem mais aqui, hein? Perfeito. Olha você, eu já peguei aqui. Ó, delícia que a Yo-Yo preparou pra gente hoje. E amanhã tem mais pão no programa, né? Semana inteira a gente vai ter pão aqui no Tudo Posso. Não é isso, Maria? Mas quem gosta de pão, o programa é imperdível, então. Bom demais, gente. Troia, valeu. Sucesso pra vocês. Obrigado, Yo-Yo. E a gente termina comendo, gente. Uma excelente treta salveira pra todo mundo. Tchau. Valeu, gente. Vamos comer. Bora que vem. De como é viver em paz Esse sorriso que insiste em se manter Ele não vai me convencer Pois sei que não é você Mas as lembranças Insistem em voltar toda manhã E trazem um pedaço de ti De como a gente era feliz De como a gente era feliz De como a gente era feliz E aí